Auto 330 apresenta a capota marítima modelo Roller Plus da Flash Cover, um dos maiores fabricantes de capotas marítimas da América Latina e um dos nossos maiores parceiros aí. Essa capota que é um novo conceito de capota, ela tem as barras transversais embutidas na lona, que é pra você não perdê-las. Aí tá mostrando as cantoneiras em alumínio, o sistema de travamento Trek, que é um sistema também excelente. As baguetes delas são mais largas e reforçadas e também possui uma costura extremamente reforçada. Ela tem um sistema aí de fechamento de encaixe, como vocês estão vendo. É uma capota extremamente simples de manusear e extremamente reforçada. Aí vai mostrar agora o Santo Antônio da marca Inox, logo em seguida pra vocês. Esse Santo Antônio do modelo original, que vem da linha de montagem da Toyota. Ele tem essa grade vigia que protege o vigia do carro. Ele é cromado, um cromo de alta qualidade. Essa parte P tem ABS injetado com adesivo Hilux. E aqui na Auto 330 você tem todos os acessórios pra sua Hilux.